Senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma partida de... King of Tokyo Duel Muito bem, e hoje nós vamos mostrar para vocês como que se joga na prática Na prática Esse jogo que é muito divertido É, e para quem não me conhece, eu sou o Supremo E eu sou a Laís Volta para falar isso, né? Não, não, fica bom, escuta o que eu estou te falando É? Pode, tipo, corta isso aí agora, cortou Aí agora você se apresenta, vai Tá bom, para quem não me conhece, eu sou o Supremo E eu sou a Laís E você está no... Você está no... E hoje é isso, galera Hoje o vídeo é uma gameplayzinha básica para vocês Isso, mas antes de a gente partir para o vídeo Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos E conferir também se está inscrito nas nossas outras redes sociais E pessoal, dá uma parada aí e vê se está inscrito Porque 80% das pessoas que assistem esse vídeo aqui não está inscrito Então por favor, dá essa moral para a gente Dá uma força, dá uma força para a gente Beleza? Então agora sim, sem mais enrolação Bora para o vídeo conferir quem ganhou Eu ou ela? Já coloca aí nos comentários quem você acha que vai ganhar Bom pessoal, vamos agora começar aqui A gente já sorteou as cartas, certo? Agora vamos sortear os monstros aqui Minha esposa vai puxar um sem ver Não, ó, já viu já Já olhou? Puxa um aí, qualquer Qual que você vai pegar? Ai! De novo! Mecha Dragon Vai, puxa um para mim aí Você está olhando, ó O Alenoide Alenoide Tá, muito bem Ajusta os marcadores de vida O meu tem 12 14 O que o seu monstro faz? O meu a cada dois ícones de interrogação Eu viro um que eu quiser Tá O meu a cada pata E exclamação Eu multiplico os dois E viro uma quantidade de patadas Que eu posso dar em você Muito bom, muito legal Então vai Agora o primeiro jogador A gente enrola os dados Para ver quem tira mais patas Vamos lá, então Uma pata Uma pata Vamos ver aqui Uma pata Prosseguimos Vou jogar aqui de novo Já Uma de novo Uma pata Seis patas Duas patas Você começa Então vai Então o primeiro jogo Você joga com 5 E eu ganho uma energia Beleza Feito Tal, tal, tal Zero, zero Vai Bora Tá no 12 aqui, né? Tá 12 Opa Vou manter esses dois Beleza Vou manter uma energia Ok E vou jogar esses dois Vou jogar mais uma vez Última vez Boa Já puxou Uma destruição E uma exclamação Então eu puxo Uma destruição Para mim Certo E pego uma energia E vou pegar mais uma Porque eu não vou comprar Nenhuma carta Isso Como ela não vai comprar nada Ela ganha uma energia Do banco Veio para mim Eu aqui agora Vou tirar aqui esses dois Boa Uma pata Opa Sei lá Sei lá Na verdade eu consigo aqui É, você consegue Mas você pode conseguir mais uma Aqui ó Caraca É isso então galera Bom, vamos lá Faltam mais um Energia Energia Então eu vou ganhar uma energia Você vai tomar um dano E eu vou usar o meu poder Que é transformar dois em um Vou transformar numa estrela Puxei a fama para mim Boa Beleza? Com dois Não vou comprar nada Ganhei uma energia Do banco Pode ir Com seis dados agora Tá Vamos lá Nossa Tá que tá Eu vou jogar mais dois aqui Vai aqui né Olha Mais um Mais um Jogar mais um Olha Você vai então Um Um Dois Três Três Então um Dois Três Não é possível O vídeo vai acabar em cinco minutos Não é possível Vamos ver Olha lá Olha lá Tem que puxar de volta né Aqui eu já consigo puxar de volta Puxa Olha lá Olha lá Olha lá Olha eu puxando de volta aqui Por que você joga de novo Três né Então aqui ó Vai transformar em um Esse em outro É cada conjunto de dois e três E esse uma energia Tá Então Puxa Puxei dois Um Dois Beleza Ganhei energia Com quatro Ainda nada Vou comprar Ganhar uma do banco Andai Tu vai andar sete vezes Desagosto Vai Nem dá Só tem seis Um Peraí Vou deixar aqui Dois Caraca Meu A chance é grande hein Vou andar um E vou pegar uma energia E recuperar uma vida Tá Então recupero vida Pego uma energia E ando um E ando um Muito bem Deixa eu ver se vou comprar algo Hum Não Vai Eu Eu peguei energia Não Eu não vou comprar nada Boa Ih Vai ficar nesse Puxa puxa aí Esse caburi guerra Mas eu vou bater no C Tá que tá hein Eu tô te poupando Da Da briga hein E Três Nada Fiz nada Só duas patas Ai vai te levar um Olha Toma dois Ih E eu agora com cinco Não Vou descartar Vai Vamos dar uma mexida Nesse banco aí Boa Amor de Deus Nem comprar nada Então aqui Dois Um Bom hein E o Ai Esse é bom hein É Mas eu não tenho Energias Cadê o ET? Eu vou passar Vou passar e ganho Beleza Vai Vamos lá Ó Lembra que a fama Se você chegar no Spotlight Você ganha Vou manter esses dois Oi Caramba As vezes não sai nada As vezes não sai nada hein As vezes não vai sair nada hein Ó Alugando um triplex Na cabeça Eu vou jogar esses dois Esses dois Para E vou jogar E Ah Ah Dá pra eu dar dois 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 Duas patadas em você Duas patadas E E vou comprar uma carta Que é essa aqui ó Ah Imaginei Toda vez Cada Na minha vez Eu posso rolar um dado adicional Tá vendo You may roll the dice Não Você pode Rerrolar Um dado adicional né Não é rerrolar You may roll the dice One additional time Ah tá Ao invés de eu rolar Três vezes Eu vou rolar quatro Boa Beleza Aqui ó Nossa Meu Deus Mas será que vai servir de alguma coisa? Eu quero treinar Eu sei Eu sei Interessante hein Eu vou montar uma energia Só pra garantir Aquela cartinha ali O gigante gentil Opa Não Preciso de mais um Conjuntinho Tá Então o que eu consigo fazer aqui ó Eu consigo Pegar E curar um de vida Certo Curei Um Curei Vou ganhar uma energia Agora com esses aqui Eu vou transformar em estrela E estrela E vou andar um Boa Fechou Vai comprar? Aí vou Vou comprar esse aqui ó Que que é? Eu toda Eu vou puxar um de fama Caso eu não tire patas Na minha rolagem A carta chama O gigante gentil Você acredita? E eu ganho um bus token aqui ó Vou colocar aqui Tá Paguei 5 E vira uma carta Vira uma carta aí Isso é bom hein Tá Doze energia Eu vou deixar essas duas patas E vou rolar tudo de novo Nossa Foi longe Eu vou deixar três patas Você tem que tirar duas interrogaçõezinhas Ai se eu tirar duas Mas eu tenho viu Uma adicional É verdade Tenho duas chances Ai Deixa eu ver You may roll the dice The dice É os dados né Ai que pena Três Três vezes um Três Graças a Deus Vai Energia Energia recuperada Era isso Era isso que a gente ficava falando É verdade É verdade No Panamá Era o Garfield Comendo miojo Tá vendo? Eu sabia que tinha um negócio Hum Esse Esse E esse Se bem que eu posso fazer o gigante gentil né É Mas você tá muito aqui hein Eu vou puxar o cedo ali Puxa Ah lá Vou puxar Putz eu rerolei mais uma vez Que eu podia Não né Eu acho que não Não Nossa E o mei Você pode Você não Você não quis Eu não fiz A desatenção que faz Ó Então esse vai virar esse Hum E esse vai virar esse Então vou puxar Caraca Dois Verdade Um, dois Apenas E Ganhei uma energia Porque eu não vou comprar nada Não vai Opa Eu não tirei pata Certo? Nenhum momento? Nenhum momento Não é no final né Resolve em your dice Aham Então o gigante gentil avança um Avança aí então E ganhou uma de vida Uhum Dá O gigante gentil Eu vou jogar isso de novo Ai Agora eu tô com o sangue dos olhos Vai de novo Você tem mais duas rolagens Tem, tem Caraca Agora tá complicado Com o meu lado Eu vou puxar Estrela Estrela Hum E vou tirar mais três Mais uma Posso recuperar dois Então vou andar Um na estrela Volto Certo E recupero dois de vida Muito bem Energia Pega uma energia E esse E esses dois Não E Opa Olha aqui Olha aqui Mas agora Eu não fui gentil Te dei uma patada Então você toma uma patada Você é 12 Eu ganho uma energia Olha eu fui pra 17 Peraí 11 Vai 11 Se eu tava full Eu tava com 12 Roubando Ó Um Vai virar esse E vai virar esse Então ando um Uhum Certo Ganhei uma energia Porque eu não vou comprar nada Tá Duas exclamações Vezes dois Quatro Vou deixar aqui Quatro Vezes dois Oito Oito Toma essa bomba aí na sua mão Vai deixar assim mesmo? Vou Caraca Oito Com quanto você vai ficar de vida? 11 menos 8 9, 10, 11 3 3 de vida Caraca Mas eu sou o gigante gentil Ah é O gigante gentil Me deu uma patada No turno anterior Ele tava se espreguiçando É verdade E acertou você É uma pena É uma pena Vai Eu não posso ser Agressivo agora Com você Amor Seja agressivo Não Eu tenho que tirar Ó Porque se eu tirar Três estrelas Dá pra eu ganhar no Spotlight Vamos ver Mas isso não vai acontecer, né? Vamos ver Ó Ó Ó Olha aqui Não vai Olha aqui Não, mas você não tem que ganhar Você tem que andar dois, amor Não, você tem que andar um Um só Ai Ó ela Porque eu fui gentil E vou avançar um aqui Um E aqui eu vou avançar dois Eu vou te matar Um, dois Ai Não, você não chegou Ainda não Mas eu tô aqui Tá louco Tá apontando aí Olha os holofotes Mas não chegou ainda E eu curo mais um aqui Cinco Mas você vai morrer agora, né? Você tá ligando? Você tem que tirar Cinco patas Ou dois, três Calma Duas patas e três coisas Fica tranquilo, ó Eu resolvo o seu problema aqui, ó Uma pata Aí Dois Dois vezes um, dois Dois vezes um, dois Não Você tem mais duas rolagens Tá com medo? Não Você tá com medo? Ai Ai Dois vezes dois Quatro Você precisa de uma interrogação Não, uma exclamação Ou uma pata Último rolagem Agora, agora, agora Ai Morto Bem na hora H Nossa Nossa, mas eu tava muito perto Três vezes dois Tava muito perto Três, dois, dois, seis 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 de dano Eu vou pra zero Vai pra Nárnia Fui de Voltei pro lobby Foi de base Foi de base Mesmo eu sendo O gigante Não Não me engano Com essa cartinha Você vê? Você quer pagar com paz E leva violência É É assim É assim Bom Como vocês puderam ver Como eu já expliquei No livro de regras No livro de regras É bom No vídeo de regras Tem três Formas de você ganhar o jogo Ela pegou E me nocauteou Me matou Ganhou O jogo A segunda forma Era que eu ia No campo das ideias Eu iria ganhar Caso os dois marcadores Estivessem no spotlight Mas bem na hora Bem na hora Ela me estopou Estopei Ou Pelo menos um marcador Ao menos Pelo menos não Um marcador Alcance o final Se um marcador Alcançar o final Você ganha Ou por destruição Ou por fama Sim Beleza então Tá visto O nosso gameplay Espero que vocês tenham gostado Dessa aula Foi com requintes De dramaticidade Foi Foi Mas eu já sabia Minhas habilidades São únicas Vamos agora Para as considerações finais E aí? E aí que foi uma partida Muito interessante É... Eu não aguento mais perder Ah, ganhou um monte de vez E foi muito legal E é isso galera Quem torceu por mim Muito obrigada Quem não torceu Bate palmas Bate palmas Quem torceu por mim Bate palmas Quem não gostou Paciência Quem não gostou É isso galera Só queria deixar aí Essa aula básica Esse tutorial Para vocês De como vencer No King of Tokyo Duo E espero que vocês tenham gostado Mas fala o que você achou do jogo Vou falar o que eu gostei do jogo O que eu gostei do jogo Ele é rápido Ele tem uma rejogabilidade alta Porque são diferentes cartas Muitas cartas E geralmente a gente não chega Nem no segundo round de cartas Não, nunca chega Então sempre vai ser um jogo diferente Sempre você vai ganhar De um jeito diferente E tem esse lance dos dados Que você falta uma pata Para você matar uma pessoa Falta um ícone de prédio Para você avançar E quando dá certo Como vocês viram no vídeo É muito bom É legal A gente tem uma sensação Muito boa aqui no coração Geralmente a gente gosta Desses jogos que mexem com sorte Eu gosto Até a sua sorte É Porque fica aquela tensão Do tipo Será que vai sair? Será? Será que vai dar certo A minha jogada? Teve um gameplay Que a gente fez Você tirou seis prédios Foi Você avançou quatro vezes Foi, é verdade Quatro vezes Seis ícones iguais No dado É É muito difícil É muito Muito Mas quem tem sorte Quem tem assim Né Sabilidade Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Por mais que você fale assim Nossa Qual que é a probabilidade De você tirar seis faces iguais? É a mesma probabilidade De você tirar as outras faces Não é? Estou falando besteira? Não sei Não sei Sou advogado Não sou matemático Eu acho que é mais difícil É mais difícil Tirar seis iguais? Eu acho Eu acho que é Acho que eu estou falando besteira Eu acho Mas é É Nunca se esqueça também Da partida memorável Que eu tive com o Murilo E a Juliana E eu tirei seis patas E eliminei o Murilo Você lembra Murilo? Você lembra Juliana? Coloca aí nos comentários O Murilo nem dorme Hoje em dia Ele lembra disso até hoje Mas assim Minha opinião Eu gostei Do jogo Ele acaba bem rápido É É um jogo de dois Que você joga assim Num final de domingo Pra jogar um animado É Joga num Sei lá Pra passar o tempo Toma café Toma café Se divertir um pouco É Você não tem que fritar muito Você joga ali Não É bem família É o dado Joginho de dado Forçar sorte Combar um pouquinho Com o poder do seu carinha O seu monstro É muito forte O Mecha Dragon É forte O seu monstro Ele é focado Ele é da capa Em coisa É da capa Ele é focado Em porrada É Em ficar batendo Bater No outro O meu já é mais focado Em sei lá O meu chama Tecnologia alienígena Então ele fica Convertendo dado É Então cada monstro Joga de um jeito Diferente E você se adaptando Ao jeito do seu monstro Tipo agora Você tava ali No cabo de guerra Comigo De destruição Sei o que Aí do nada Falou assim Pô meu Eu vou bater nele É E aí você pegou E tava com o gigante Gente Aí eu falei O gigante Gente Aí eu fiquei batendo nele Me deu uma patada Ele tava se espreguiçando Acer todo o seu Ah tava sim Porque ele é o gigante Gente Bom É isso então Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Não se esqueça de curtir Comentar Compartilhar com seus amigos E se inscreve aí Dá essa forcinha pra gente Beleza? Deixa nos comentários aí Uma sugestão de próximos vídeos Próximos gameplays Que vocês querem ver Conosco Deixa aí nos comentários E é isso Por hoje é só Nos vemos numa próxima E Até a próxima Boas jogatinas Um forte abraço Tchau 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 Tchau